A CIDADE NO BRASIL 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 Eu conheci o Mario através dos livros. E, evidentemente, ele tinha uma cultura universal. Quer dizer, era um leitor do que havia de melhor na época no mundo das letras e das artes e da filosofia, etc. Tanto é que num dos poemas dele, por exemplo, e isso me surpreendeu muito, eu encontrei a referência a um poeta judeu chamado Bialik que é o maior poeta da língua hebraica. É a única referência na época que eu tinha encontrado na literatura brasileira. Naquela época, o grupo da, digamos, da Semana de Arte Moderna sofria, por parte dos mais jovens, uma restrição crítica. Dizia-se que eles haviam feito uma literatura, nos termos de hoje, de playboys. A minha visão de Mario naquela época, de ser um homem que estava, que tinha repensado a língua brasileira, que dava direito a gente de errar, que queria escrever brasileiro e não português, né? Isso eu sabia, né? Mas, achava que era um modismo. Eu vi o Mario várias vezes. Eu acho que já naquela fase ele já estava doente. A lembrança que eu tenho era de um rosto moreno, com óculos, óculos até estranhos mesmo pra época, não é? Portanto, eu via com os olhos de 48 e não com os olhos da Semana de Arte Moderna. Essa é a diferença. Tchau, tchau.